Polícia descobre central de distribuição de drogas na periferia de Campinas. O depósito movimentava R$ 5 mil por dia. Identificados dois suspeitos de terem jogado a pedra que causou acidente grave na rodovia Santos Dumont, matando três pessoas da mesma família. Baixa umidade do ar na região castiga as pessoas que têm problemas respiratórios. Mostra de paisagismo e jardinagem apresenta tendências do setor e anuncia novidades da Expoflora 2012. E tudo pronto para o primeiro campeonato de kart que vai ser realizado amanhã em Nova Odessa, agora no Bande Cidade. Boa noite. A polícia militar descobriu na manhã de hoje uma central de distribuição de drogas no Jardim Tamoio, em Campinas. O depósito movimentava R$ 5 mil por dia. Um homem foi preso. A polícia militar chegou até o traficante depois de uma denúncia anônima. David Menezes, de 33 anos, administrava um depósito de distribuição de droga que funcionava em uma casa alugada no Jardim Tamoio, em Campinas. Este caderno de anotações era usado por ele para contabilizar a venda do entorpecente. De acordo com a PM, o negócio rendia cerca de R$ 5 mil por dia. A droga embalada era redistribuída por outros traficantes em diferentes pontos da cidade. Vinha um indivíduo e trazia a droga granel, tanto o crack, cocaína e maconha, e o David, que é o rapaz que está preso, ele é encarregado de fragmentar a droga em porções. Depois, dentro da casa, foram encontrados objetos usados na preparação da droga, além de 360 pedras de crack, 100 pinos de cocaína, pasta base, maconha, balança de precisão e substância química usada na preparação da droga. O entorpecente apreendido foi avaliado em mais de R$ 4 mil. Com o traficante, os policiais apreenderam cerca de R$ 1 mil em dinheiro, sendo que metade do valor em moedas. A irmã do suspeito disse que não sabia que David estava envolvido com tráfico de drogas. Deus sabe o que faz. E a polícia civil identificou em Campinas dois suspeitos de terem jogado uma pedra que causou o acidente e que matou três pessoas da mesma família no começo do mês, na rodovia Santos Dumont. Um jovem de 17 anos foi morto no último domingo. De acordo com a polícia, o outro segue foragido. A pedra acabou danificando o veículo da família de Renan Leandro. Quando ele parou para pedir socorro à concessionária Rodovias das Colinas, um micro-ônibus atingiu o carro, que ficou totalmente destruído. O filho dele, que completava dois anos no dia do acidente, a mulher e a mãe morreram na hora. Mais de 15% de todos os ataques a caixas eletrônicos que aconteceram no primeiro semestre no estado de São Paulo foram registrados na região metropolitana de Campinas. Foram 47 ocorrências em nove cidades da região, 16,5% do total de 289 casos registrados em todo o estado. Os ataques aos caixas com explosões ou maçaricos somam 33. Os roubos chegam a 14. O levantamento foi feito pelo jornal Metro do Grupo Bandeirantes. A Federação dos Bancos informou que as instituições têm aumentado os recursos para a segurança. Já a delegacia seccional disse que não poderia responder pela região metropolitana de Campinas. A concessionária Autobahn e a Artesp começaram os estudos para a desapropriação de imóveis entre Sumaré e Americana para a construção das pistas marginais na rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 103 e 120. O investimento vai chegar a 63 milhões de reais. A expectativa é que as obras sejam concluídas até 2014. E o ex-prefeito de Sumaré, Dirceu Dalbem, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto e multa por fraude em uma licitação para serviço de tapa-buracos na cidade. Apesar da condenação, as penas foram substituídas pelo pagamento de 50 salários mínimos, cerca de 31 mil reais, mais prestação de serviços à comunidade. Em 2002, a empresa vencedora ofereceu valor muito baixo para a prestação do serviço. Meses depois, a prefeitura concedeu um ajuste. A defesa do prefeito já recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E terminou no início da noite um protesto feito por taxistas de Campinas. A categoria é contra a medida da prefeitura de autorizar o serviço de fretamento executivo na cidade. Dezenas de taxistas se reuniram em frente à Indec, pedindo um encontro com o secretário de transportes. A rua ficou parcialmente bloqueada e o trânsito lento. Tudo por conta da nova decisão da prefeitura de autorizar o serviço de fretamento executivo realizado por veículos automotores da cidade. A nossa preocupação é liberar os outros pontos, que os 95 que estão aguardando, e o restante com 10 pontos, 9 pontos, também ter essa oportunidade. E por que está acontecendo isso agora? Eles querem liberar, sei lá, 350 taxas, carro particular que trabalha na cidade. É clandestino, na verdade, é taxa pirata, como eles mesmos dizem. Está difícil agora, entrando mais 350 sem pagar nada, sem pagar imposto, nós estamos mortos. De acordo com a prefeitura, existem hoje na cidade 60 empresas regulares e mais de 40 ações na justiça pedindo autorização de fretamento. O fretamento é totalmente diferente. Ele é prestado através de contratos com prazo definido, com quantidade de serviço definida, entre empresas, CNPJ e CNPJ. É a mesma coisa que se eu estivesse achando que o fretado por ônibus concorre diretamente com o transporte coletivo público. Não concorre. Mas os taxistas acreditam que estão sendo prejudicados, já que a concorrência ficaria mais desleal. Vai afetar sim, porque o pessoal está se estruturando, fez investimento, tá? E o executivo está prestes a fazer investimento também. E a minuta de lei do projeto é terrível. Mas nós sempre estivemos à disposição para conversar, para explicar, né? E não fomos provocados para isso antes desse movimento. Estamos aqui à disposição e vamos explicar exatamente o que está acontecendo a todos os representantes que quiserem essa explicação. Uma comissão dos taxistas se reuniu no final da tarde com o secretário de transportes, André Aranha Ribeiro, que explicou que houve um mal entendido na interpretação da notícia. Já a Associação das Empresas de Transporte Executivo do Estado de São Paulo esclareceu que não exerce atividade de táxi e que apenas mantém contratos pré-determinados com empresas de grande porte. Veja em instantes, paisagistas apresentam ambientes floridos que prometem emocionar os visitantes da Expoflora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti